Boa noite, pessoal! Aqui é o Tegasunizinho, pessoal! E desta vez estamos aqui finalmente para jogar o Space Shelter. Como vocês sabem, eu consegui jogar após ter aberto aqui a cápsula, que vi-me complicado para abrir, mas abri. E felizmente, após fazermos o unboxing e experimentámos a coisa do espaço do Space Shelter, finalmente vamos jogar o jogo. Por isso, eu estou bastante curioso. Se vocês quiserem jogar, tem o linkzinho aí na descrição. E vamos a isso. Google apresentam Space Shelter. Navega até estar em segurança numa missão. Não consegui ler o resto. Space Shelter. Jogar agora. Vamos embora. Estou curioso. Escolho um astronauta. Vamos escolher aqui um homem. E está. É o Buseki. Bem-vindo a bordo, comandante. Vamos pilotar esta nave. A sua missão é navegar de forma segura pela galáxia e atracar em segurança na Estação Espacial Space Shelter. Continuar. Tem de evitar obstáculos inesperados e extraterrestres. Este percurso vai testar as suas aptidões, bem como ensinaram algumas novas. Nice. A barreira de conhecimentos mostra o seu desempenho à medida que a missão avança, ok? A equipa de treino de astronautas dizia que faz o teste rápido antes de poder pilotar a nave. Tudo pronto? Vamos começar. Qual é a palavra passe mais utilizada no universo? Ui. Qual é a palavra passe mais utilizada no universo? 1, 2, 3, 4. Startei. Acho que sim. O que podem fazer os astronautas para manter o computador da nave mais seguro? Fazer uma cópia da segurança de imagens, manter as apps atualizadas para a versão mais recente, nunca alterar a palavra passe. Deve ser manter a app atualizadas. Quantas palavras passe foram roubadas por piadas espaciais nos últimos anos? Quantas palavras passe foram roubadas? 4 não. 4 milhões. 4 mil milhões. 4 mil milhões. Será que eu estou a acertar tudo? Está sempre lá para ser verde. Quantos astronautas não alteram a respectiva passo a passo nos últimos 5 anos? Só eu. Ah, era 70%. O que é o phishing? Uma atividade praticada perto de um rio? Não. Uma tentativa fraudulenta de obter informações dos dados confidenciais. Mensagem comercial. É, está aqui. Ok, só falei uma até agora. Sabe o significado? 2FA. 2 fantásticas aplicações? Não. Autenticação de dois fatores? Sim. 2 cheiros em arquivo. Não. Autenticação de dois fatores. Ok. Está fácil. Para já. Agradecemos a razão do teste. Está na hora de começar a sua missão. Let's go. Dale. Olha aí eu, mano. Pá. Ai, tem um cão. Estamos dormindo já na espacial. Aqui vamos aprender as noções básicas para criar uma palavra passo forte para navegar no universo. Objetivo da próxima missão é criar um código de acesso muito forte para o computador da nave. Equipa de segurança de astronautas não quer que os piratas espaciais o consigam adivinhar. Ok, temos que ir até ali. Este jogo vai aprender a criar uma palavra especial forte. Está a postos. Vamos começar. Primeiro, introduzo uma palavra com pelo menos 8 letras. Uma palavra não relacionada consigo. Vamos meter chupapi. Chupapi. Com pelo menos 8 letras. Sim, não tenho. Chupapi com dois i's. Sua palavra passo é chupapi. Exatamente. Em seguida, deverá ser mais difícil para ser mais difícil de unhar que está a sua nova palavra passo com uma letra maiúscula. Chupapi com A maiúsculo. Ok. Escreva a nova palavra passo corretamente. Chupapi. Correto. Let's go. Para ser mais difícil de unhar escolha um número para fortalecer a sua palavra passo. Ei. Mano, um... É só um número? Ah. Ixi. A sua palavra passo agora é Chu um papi. Chu um papi. Escreva a nova palavra passo. Chu um... Papi. Posso esquecer, mano. Correto. Vamos embora. Já está a ficar uma palavra passo difícil. Um dos símbolos abaixo? Oh, meu Deus, mano. Vamos meter o dólar. Eia, meu. Chu... Papi. Daqui a bocado, nem eu sei a minha palavra passo. Chu um... Papi. Papi. Não, papi. E... Acho que é assim. Chu um... Eu até vou tirar foto, mano. Porque daqui a bocado já não sei a minha palavra passo. Jesus. E... Tau. Código de acesso bastante forte. Eu sempre faço sobre as palavras passas, mas utilizamos toda a palavra passas, mas já é uma ferramenta que dá. Ok. Vamos embora. Fica. Continuar. Só para criar a palavra passo. Cuidado. Excelente trabalho. Com o objetivo da próxima moção, instalar escudos na nave para acionar ainda mais segura. Os códigos funcionam no código de acesso para dar a uma nova chamada de segurança. Vamos ali à cadeira para instalar alguns escudos. Equipa de segurança de astronauta chapa aí de autodidicação de dois fatores. Existem alguns tipos de diferentes escudos que vai aprender mais agora. Ok. O que é a autodidicação de dois fatores através do telemóvel? Basicamente. Exatamente. Escreva o número apresentado no escudo de SMS. Vamos começar. 5, 8, 9, 3. Feito. Feito. 3, 5, 9. 2, 6, 8. O tempo está a acabar. Ah. Mas foi bom. Só que no ponto com a mesma cor do escudo do pedido. Azul. Tauas. Tauas. Ah. Foi mal. Foi mal. Tauas. Vale. Vale. Quase acabar o tempo. Isso. Ok. Tranquilo. Já passamos duas fases. Toque no código que leu no escudo de autenticador. 7, 8, 1. 6, 3, 9. 8, 3. 6, 4. 6, 8. 7, 1. 6, 8. 9, 8, 9. Tá bom. Agora temos a PEN. Uma chave de segurança que associa o dispositivo com a iniciação para comprovar a sua entidade. Ligue o escudo da chave de segurança ao ponto correto. Ok. Tauas. 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 Aumentou o nível de escudos. Agora temos acabado o sinal de proteção. Estamos a proteger a nossa nave. Com a avaliação em dois espaços se você não utilizar mal-teacionado consegue botar a sua própria pasta. Necessita-se só tomar o dos chaves de segurança para assadir à sua conta. Vamos lá então aqui. Contra a espacial. Já aprendemos a crema para a porta e como nos proteger melhor com a autenticação de dois fatores. O estornado está agora pronto para o lançamento. Está na hora de apertar o cinto. Let's go. Alê. Parabéns por um lançamento com êxito. Mas quase imediatos para um campo de asteroides. Pior ainda. Os piratas especiais estão lá. Espera para emboscar a nave. Todo o tipo de truques é engenhosos. Aviso. Entrar agora no campo de asteroides. Todas as teclas para se mover. O terminal de e-mail é uma tentativa de emboscada. Ganhou um milhão de euros no ultorio de astronautas. Golpe? Claro. Trata-se uma tentativa de phishing porque é tentar enganar um prémio falso em troca de dinheiro. O seu terminal soa novamente. Está outra mensagem. Está a tentar vender algo. Será confiável? Vamos ver. Clica aqui para comprar a primeira casa em Marte. Golpe sim. Este jogo está muito bom para quem normalmente vai pelos tipo acreditem em e-mails e etc. Tipo para se proteger melhor na internet. Este jogo está muito bom. O seu terminal recebe astronauta um SMS. Quem está a tentar e está a contar consigo. O seu contrapalha vai ser encerrado. Introduzo os seus dados para evitar o encerramento. Claro que é golpe. Atentativa de phishing. Olha, o jogo está altamente. Este jogo está muito fixe em termos de percepção e tudo. Está muito fixe. Chegamos aqui a um satélite ou uma estação espacial. Conseguiu atravessar o campo de estrógeno de segurança. Espero que vocês tentaram mas não conseguiram fazer um emboscado. Agora aproximamos a estação espacial Space Shelter. Acredito agora sobre segurança. Ok, temos de passar num teste de segurança. Temos de passar num teste de segurança. Que teste é que vai ser esse? Quanto das pessoas não alteraram a respectiva de palavra de passo nos últimos 5 anos? 70%. Eu lembro-me. O que é o phishing? Mata a vida... Tentativa de forma de leitura de informações. Vamos embora. Qual é a melhor forma de se lembrar de todas as suas palavras de passo diferentes? Deixa eu te usar o nome dos seus países em ordem diferente. O gestor de palavras de passo. Ok, o gestor de palavras de passo. Coloque estes temas de segurança para ordem de segurança. Com o mais seguro em primeiro lugar. Ui. Não sei se vai ser assim. Chave de segurança, SMS e pedido. Acho que não é assim. Chave de segurança, app, pedido e SMS. Ok. Qual das seguintes opções é uma boa forma de identificar o mail phishing? Essas são todas. A mensagem foi criada a partir de um domínio de um e-mail público. O e-mail tem uma imagem. O nome do domínio tem erros de tráfico. O e-mail não está devidamente regido. A mensagem foi enviada a partir de um domínio conhecido e privado. A mensagem não contém um pedido. Inclui anexos ou links despeitos. A mensagem cria um sentido de urgência. Ok, só aqui é que da imagem não era. A mensagem cria um sentido de urgência. A mensagem cria um sentido de urgência. Estou aqui, mano. Este e-mail é boi estranho. Aí tinha que selecionar vários. Objetivos da missão. Embarque de astronauta, segurança de nave social, escudos ativados, priados para os passagens, outras de ação para aterrar. Let's go. E entramos agora sim na Space Shelter. Aqui para a segurança do Space Shelter estamos trazendo os seus sentimentos, transmite o seu código de acesso extremamente seguro e tenha acesso aos cais de entrega. Missão cumprida. Convido para jogar mais pessoas. E malta, está feito. Eu agora podia jogar de novo. Aqui o nosso amigo Space Shelter. Vocês, se quiserem experimentar, o link de download está aí na descrição, malta. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem bem. Até logo.